Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero em primeiro lugar agradecer a vocês que seguem o meu canal, a todos vocês que curtem meus vídeos, dá uma olhadinha, o canal tá recheado de vídeos e hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma vez um vespeiro que criou no telhado da minha casa. Esse telhadinho fica na verdade numa lavanderia, num ralzinho de entrada e naquelas telhas que são transparentes. Houve uma movimentação num terreno próximo de casa onde eles fizeram uma limpeza do terreno e tal e começaram a aparecer alguns insetos próximos da minha casa e quando nós notamos tinha já montado esse vespeiro. Olha só, eu gravei pra vocês, nós fomos à noite, geralmente à noite elas já estão todas dentro, mas nessa noite elas não estavam, talvez porque era uma noite de calor, uma noite muito quente, não sei qual o motivo. Então eu vou falar pra vocês como foi a maneira que nós tiramos e assim, pelo que eu vejo, é a melhor maneira de se tirar um vespeiro. Você precisa pegar um saco, de preferência algum saco resistente de plástico, no caso nós pegamos sacolas plásticas, então colocamos duas, duas, três sacolas uma dentro da outra. E dentro dessas sacolas você vai colocar um produto que possa afetar pra que elas não venham atipicar, pra que elas fiquem tontas. Nesse caso a gente aconselha e sempre faz assim e dá certo, que é você colocar um óculos de proteção, colocar luvas, né, de preferência roupa com manga comprida, calça, uma calça mais grossa, até o boné, né, pra poder proteger realmente caso haja algum incidente, alguma delas possa sair e vir até você. Então como eu falei, dentro deste saco você vai colocar álcool, né, vai colocar bastante álcool dentro desse saco. O que eu pensei que pode ser que caso você não tenha álcool, seja também algo eficiente, querosene, né, ou aquele removedor que a gente compra em supermercado, ou seja, qualquer coisa que tenha um cheiro bem forte pra que elas possam realmente ficar tontas. Olha, e aí você vai, né, devagar e vai fechar a boca desse saco lá em cima. Levou o saco, você fecha a boca e segura pra que elas fiquem tontas, né, e já vai fechando bem esse saco pra que você não deixe nenhuma escapar. Então como vocês podem ver, olha, aí foi feito com bastante cautela, com luva, coloca, segura e vai fechando a boca do saco até tirar totalmente a casinha das abelhas, né. Como vocês podem ver, olha, graças a Deus aí deu certo, não fugiu nenhuma. Eu espero que vocês gostem das dicas que a gente dá no canal, tem bastante coisa que acontece no dia a dia. Olha como ficou, né, tô mostrando pra vocês. Então segue o canal, se inscreve, curte, compartilha, dá uma forcinha pra gente e até o próximo vídeo.